E aí galera, estamos aqui com mais uma prova da ObMap, nível 1, que foi aplicado no ano de 2015, primeira fase, que diz assim 5 dados foram lançados e a soma dos pontos obtidos nas faces de cima é 19 Em cada um desses dados, a soma dos pontos da face de cima com os pontos da face de baixo é sempre 7 Qual foi a soma dos pontos obtidos nas faces de baixo? Ora, veja bem, a gente tem 5 dados, então vou chamar de D1, D2, D3, D4 e D5 Vou chamar a face de cima de cima, de C, e de baixo de B Bom, a gente sabe o seguinte, que a soma das faces de cima tem que dar 19 Logo a gente pode começar a testar, então no caso eu testei assim 5, 5, 4, 3, 2 Que esses números somados vão me gerar, lembrando que esse 2 aqui, do D5 Que esses números somados vão dar 19 A gente sabe também que a face de cima com o D abaixo tem que dar 7 Certo? Tem que dar 7 A gente não pode esquecer disso Logo observe, 7 menos 5, 2 7 menos 5, 2 7 menos 4, 3 7 menos 3, 4 7 menos 2, 5 Tudo somado aqui, você vai somar 2 mais 2, mais 3, mais 4, mais 5 É igual a 16 A pergunta que surge dentro de nós em relação a este tipo de conta É a seguinte Como o professor conseguiu chegar a esta conclusão? Ora, eu utilizei o raciocínio lógico e fui testando os números porque eu sabia que a soma das faces de cima teria que dar 19 E que a face de cima mais a face embaixo tem que dar total 7 Eu fiz os testes e encontrei este valor No caso, a alternativa C No caso 16 Ok? E aí, gostou? Curta nosso vídeo Não esqueça de adicionar nos seus favoritos Inscreva-se em nosso canal Acesse a nossa página principal Conheça nossos parceiros E a playlist de vídeos que eles tem em nosso canal Não entendeu alguma coisa da videoaula? Envie para mim Duvidas ProfessorChagoMachado.com Ou deixe nos comentários deste vídeo Dona faut ShoreChagoMachado And터ast Viola Viola Viola